O município de Rolim de Moura atingiu a marca de 42 mil veículos registrados sendo a sexta maior frota do estado de Rondônia e maior que de todos os municípios da Zona da Mata No ano de 2018 foram construídos vários estacionamentos mas para alguns rolimorenses esses estacionamentos foram mal projetados É muito carro e pouco estacionamento às vezes carros que estacionam mal estacionados, daí não sobra estacionamento para os outros daí é difícil, está complicado Acaba prejudicando? Acaba prejudicando e bastante A frota de veículos cresceu seis vezes mais que o número de habitantes ao comparar aos dados de 1º de janeiro de 2014 a frota de Rolim de Moura era de 31.460 veículos e a população de 55.357 habitantes De acordo com os rolimorenses, certos horários de pico fica complicado achar uma vaga para estacionar A dificuldade está bem grande, porque normalmente aumentou mais o carro na cidade o estacionamento que o prefeito fez foi bom para a cidade mas eu acho que ainda tem que valorizar mais o estacionamento As pessoas vêm e estacionam de qualquer forma então eu acho que está difícil estacionar, hoje não está fácil não Aqui no município de Rolim de Moura, muitos condutores acabam estacionando de qualquer forma e ocupando vagas que caberia outros veículos Muitos reclamam, já tem outros que está bom O que precisa é organização Eu não vejo muita dificuldade não Apesar do... a gente sabe que hoje tem uma frota grande de veículos no município Mas assim, eu vejo que as dificuldades são pontuais É um local ou outro Por exemplo, inaugura um comércio novo no município Naquela semana de inauguração você encontra dificuldades para estacionar naquele local ali específico Mas logo depois a coisa volta ao normal Aí a gente tem a questão dos estacionamentos que foram feitos até em número considerável no município Mas aí ficou essa questão que a gente conversa às vezes que você não pode estacionar em linha reta é quase que transversal ali e ocupa todo um espaço